O que a gente pode fazer para trabalhar bons marcos na campanha? Vamos trabalhar então um de cada vez, a transição, a conquista e o fracasso, beleza? Boa! Primeira coisa, a transição. Marque. A transição precisa ser marcada. E como é que eu posso fazer para marcar a transição? Tá? Criar um rito. Um exemplo de jogo. Porque a gente pode fazer aqui um exemplo de rito que a gente pode criar. Vai ter uma invasão, uma grande guerra. Aí você treina o povo da aldeia. Aquele momento ali, aquele momento, aquele marco, ele está numa transição, correto? Mas ele foi marcado como uma cena de treino. Você está treinando e tal. Então é um marco longo, né? Talvez sejam dias treinando. Mas dali pode surgir coisas interessantes da história. Então você vê que você criou dentro daquela transição. É um marco. Você marcou. Poxa, mas engraçado que eu estou falando que o marco são essas três coisas. E dentro da transição eu digo para marcar. Se a gente pudesse dizer que das três, o que mais marca seriam realmente os fracassos e as conquistas. Sim, sim. Os mais memoráveis, né? Por isso que a transição você precisa ter tanta preocupação em marcar. Porque ele costuma ser deixado de lado. É, é. Geralmente a galera vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Rolou o dado. Ó, o fracasso ou o sucesso, né? É, então eu vou aproveitar. Até que o Gordil está aqui no chat com a gente. Para citar um exemplo de que aconteceu na mesa que a gente joga, né? No nosso forfanzinho maroto de quinta-feira. Ia ter uma parte que a gente tinha que resgatar a noiva do personagem do Rickon. Que estava sequestrada. E eles estavam dentro do que seria um forte, né? De um dos senhores lá da terra onde o Rickon e o meu personagem, mais um outro, fazia. E a gente sabia, né? Tinha um scout de mais ou menos quantas pessoas tinham dentro da fortaleza dele, do forte dele. E quantos nós éramos. E aí a gente ficou uma sessão inteira que era a preparação para a invasão ao forte do cara. Porque a gente não queria simplesmente chegar com o pé na porta e sair combatendo todo mundo que está ali. A gente sabia que ele estava em maior número que a gente. E aí fica aquela parte de você bolar planos mirabolantes. O Gordilho queria que... Como é que era o Gordilho? Alguém ia se transformar numa águia gigante. Aí o outro ia pendurado na águia gigante para subir e se jogar lá dentro e abrir o portão do... E aí o Gordilho está aqui no chat falando... Eram nove cabeças, cara. Essa mesa é muito louca. Um mestre e nove jogadores. Nove jogadores online. Se debatendo. Cada um quer fazer uma coisa. Aí, em vez da gente entrar na fortaleza do cara, a gente estava brigando do lado de fora entre a gente. Sabe? Tipo, uma transição que marcou o grupo por ela ter acontecido dessa forma. E teve um rito. Vocês estavam elaborando um plano ali. Sim. Que nem o exemplo do assalto. Às vezes tem essa cena típica de assalto, né? Esses filmes de assalto e tal. Que você vai, marca todo um plano. E às vezes acontece do plano estar rolando junto com a narrativa já do assalto. Para não perder tempo. Então, o que acontece? Essa é uma das estratégias que você pode ter para você marcar bem uma transição. Outra forma que você pode usar para marcar bem uma transição é delimite previamente. O quê? Um lugar e ou... Olha aí, temos e ou. Tivemos e ou. E ou o tempo. Ah, gente. Tem tanto tempo para chegar no lugar. Vou dar um exemplo. Uma tal de casa sem número de uma rua sem nome aí. Eles sabiam que ela iria aparecer num determinado lugar que eles tiveram que pesquisar. num determinado dia, que era um dia cabalístico, que eles sabiam que era o dia bissexto. Próximo dia bissexto e tal. Que é do ano bissexto. Dia do ano bissexto e tal. Então, vocês estavam já se preparando e foram episódios e mais episódios e mais episódios. Acho que foi só na segunda temporada que vocês entraram na casa. Foi. Foi no meio da segunda temporada. Só na segunda temporada de Mago que vocês encontraram a tal casa errante, que ela apareceu do nada naquela rua. E aí vocês entraram. Mas vocês... O jogo foi rolando, mas todo aquele jogo, suas transições, recompensas e... Recompensas não. É conquistas e fracassos rolaram dentro daquele período de transição. Aquele grande período de transição. Então, delimite. Quando você quiser criar uma transição que vai ser marcante, coloca essa transição com um determinado tempo para acontecer. Essa transição vai culminar nisso aqui, nesse evento, tal dia ou em tal lugar.